Você que pretende morar aqui na região do Dom Pedro Estou em um apartamento com 101 metros quadrados Aqui no Paradise Sunrise São imóveis com 3 dormitórios Sendo um suíte e duas vagas de garagem Estou aqui no Paradise Sunrise Em um apartamento com 101 metros Lavabo A área da cozinha ampla Toda revertida Teto com gesso Aqui nós temos um depósito Em seguida o banheiro de serviço Um outro ângulo da parte da cozinha Agora a sala Tem a estrutura para ar-condicionado split Varanda Você pode colocar a cortina de vidro Já vem essa pia no imóvel Esta é uma das unidades que está disponível Então o preço Ele sempre está atrelado A posição da unidade ao andar Mais uma visão da varanda São três dormitórios sendo um suíte Você pode transformar para duas suítes Que é o segundo dormitório Que é o segundo dormitório Gesso, estrutura, ar-condicionado split Esse é o banheiro social Esse é o banheiro social Que pode virar uma suíte também E aqui é a suíte E o banheiro da suíte Vamos pegar um outro ângulo Então você que pretende morar Na região do Dom Pedro Você precisa visitar este imóvel Detalhe A construtora analisa as propostas E nós temos o melhor e menor preço de mercado Da região do Dom Pedro Está aqui no Paradais A construtora analisa as propostas